Eunice está desesperada por notícias do filho. Eu queria tudo que achasse meu filho. Porque eu estou com o meu coração muito apertado. Davi Pereira Damasceno, de 12 anos, não tinha um diagnóstico certo, mas a mãe acredita que ele é hiperativo. Cheio de energia, fugia de casa de vez em quando, mas sempre voltava. Da última vez, foi encontrado por guardas civis e levado para o conselho tutelar. De lá, foi encaminhado para um abrigo, em Aparecida de Goiânia. Depois de alguns dias no abrigo, o Davi conseguiu fugir de novo. Ele colocou o lençol e algumas roupas dentro de uma mochila e pulou o muro. Quinze dias já se passaram e até agora a família não teve mais nenhuma notícia dele. Ele é um menino muito inocente, porque se a pessoa fala assim, Davi, vamos fazer isso, ele faz. Eunice tem outras duas filhas, uma de 19 anos e Juliana, de 7. Ela até escreveu uma cartinha pedindo ajuda para encontrar o irmão Davi. Toda a família está abalada e precisa de ajuda. O que eu estou passando, eu não desejo para ninguém. Não é fácil você pensar que não sabe onde seu filho está, não sabe se ele já comeu, se ele já banhou.